Bom, vamos dar continuidade aqui a nossa série Como ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer Eu tenho feito estudos para a criação dos meus canais Alguns anos atrás, eu possuía canais voltados para a venda de afiliados Mas na época, meu foco maior era em blogs Isso em 2015 Os blogs, mini-blogs, eram muito utilizados Naquele tempo E o YouTube parecia uma coisa distante Porque parecia impossível você se tornar um YouTuber E ganhar dinheiro com monetização A gente não pensava nisso Então os poucos canais que nós tínhamos Era para divulgar algum produto específico Isso sempre linkando ele com os blogs, os sites Os tempos mudaram, as coisas mudaram E eu venho retomando aqui meus canais Do YouTube Então para isso eu tenho estudado e buscado nichos Por exemplo, eu gosto de futebol Então você vai e olha o nicho de gols da rodada Tem milhares de views em cada vídeo desse Mas você encontra dois problemas fundamentais que eu vejo nesse segmento Uma, você tem que postar vídeo todo momento que tenha jogo, campeonato, diverso Você tem que estar postando vídeo em cima da hora, correndo Tem muita visualização? Sim Mas tem muito trabalho braçal, duro, duro, duro E o outro problema, evidente sim, os direitos autorais Você não tem como fugir dos direitos autorais Você pode dar um jeitinho de ultrapassar os robôs, os algoritmos do YouTube Para que seu vídeo fique no ar Porém, você teve aquela finalidade Se você ali vai divulgar um produto de afiliado para aquele momento Eu acho excelente Porque o gol da rodada, ninguém vai assistir amanhã ou depois da manhã Esse gol da rodada Já um tutorial de como utilizar o Canva De como usar um Excel ou um Word Por anos tem vídeos aí O Photoshop tem vídeos de 8, 10 anos Que as pessoas ainda consultam Os vídeos ainda geram visualizações Geram monetização E vai acumulando As visualizações antigas com as novas E vai sempre não crescendo Então eu tenho procurado por isso Um dos critérios Outro critério É não aparecer nos vídeos Porém, o que eu tenho notado É que isso está cada vez mais difícil Apesar da grande divulgação Em torno de Venha para o YouTube Sem aparecer Eu vou passar alguns canais aqui Dos levantamentos que eu fiz Que são nichos Extremamente atraentes E você não precisa aparecer nos vídeos Vamos dar uma olhada aqui na tela Vamos começar Com O Cura Natural O Cura Natural É um super canal O Cura Natural é um super canal Com 3 milhões de inscritos Um vídeo deles De 21 horas Atrás Está com 7.900 visualizações A outra de um dia Com 7.300 E de dois dias Com 9.900 O outro de três dias Já tem 24.000 Aqui nos cinco dias 8.200 E assim Vai em frente Vídeos com 29 Com 6 Com 5 Com 3 Com 14 3.8 6.1 Vejam que são muitas visualizações Vamos recorrer lá O nosso Social Blade Para dar uma olhada Nesses números Desse canal Depois nós voltamos aqui Já tinha deixado aqui Curas Naturais Vamos dar uma olhada Loucuras Naturais Um canal de 2016 Com 1.262 vídeos 3.090.000 assinantes Números fabulosos Pela estimativa É um canal Com 347 milhões De visualizações A estimativa desse canal Seria 432 dólares A 6.900 dólares Mensais Aqui vem aquela continha 6, 7 O dólar a 5 Seriam 35.000 reais Mensais No caso do extremo Claro Um canal De 4 anos Com 1.262 postagens 8 de julho Vamos fazer uma Uma São 365 dias Por ano Vezes 4 São 1.460 Dias Nossa 1.262 vídeos É muito vídeo Que foi postado Muito vídeo Que foi postado Trabalho maravilhoso Por isso Os resultados também O que notamos aqui O que notamos aqui Que esse mês Esse mês Nos últimos 30 dias 10.000 novos assinantes Isso Em apenas um dia Interessante isso Dia 6 Do 9 10.000 assinantes Não dá pra saber Se é algum bug Ou se é Ou se é isso Que realmente aconteceu Mas vamos lá Dar uma olhada Vamos abrir aqui Um vídeo Vamos pegar aqui Um de 24.000 Visualizações Tirando o som Tirando o som Tirando o som Tirando o som É um vídeo Falando De como Adormecer Rapidamente As pessoas Com insônia Estão Acessando direto Aqui o canal Regulando O seu respirador Ajuda a dormir Apenas 60 segundos Você sabia disso? Bom Então são algumas imagens Algumas legendas E uma narração Certo? Quem está aparecendo aqui São vídeos Prontos Esse nicho de cura natural É maravilhoso Existem diversos canais Que pode se Verificar aí Com esse tema Muito abrangente Tem vários produtos Também que se pode Oferecer como afiliados Vamos a um próximo Que está mais ou menos Dentro da mesma linha Isso aqui é um grupo Indiano Que produz conteúdo Há muito tempo Tem um canal aqui De felicidade Saúde Todo dia Um milhão De inscritos Trata aqui De diversos assuntos De alimentação Aqui Essa parte da alimentação Veja que são os vídeos Aonde se consegue Uma imagem dessa Vim aqui no Pixels Um vídeo gratuito Para poder usar No site Pixels As músicas Se consegue Na biblioteca do Google Músicas livres Em 2014 208 Uploads Há bem menos Um milhão De inscritos 150 milhões De visualizações Esse mês Conseguiu Esses últimos 30 dias Conseguiu 20 mil Novos inscritos As visualizações diárias Deve trocar Alguma inconsistência Porque aqui no próprio dia 14 10 mil Também Da mesma forma Que nós vimos No outro site No outro canal Mas aqui dá para ter uma ideia Da movimentação Desse tipo de conteúdo Vamos para outro tema Viral O canal é Animal Fact Aqui não são tantos inscritos 143 mil Mas o interessante O que você faz? Você pega Faz comparações De cachorros De cachorros Se tem um cachorro Conta uma história Uma ração Um cachorro Certamente Essas imagens São Da internet Não é a pessoa Que tem A todos Os cachorros Certo? Então É encontrar As imagens Um texto Fazer a compilação E editar Sempre cuidado De citar As fontes Invocar O artigo 107 Para não dizer Que é só A propriedade Não reivindicar A propriedade Dos vídeos Isso Olha com calma Nos canais Que eles Sempre tem Alguma informação Que você pode Replicar Vamos lá Ver A movimentação De um site Desse tipo Bom Eu sou O Cianblade Que é Um site Gratuito Disponível A todos Que queiram Saber Algumas Situações De canais Do YouTube Existe uma versão Paga Mas essa Nossa Versão É gratuito E os números Que aparecem Aqui São suficientes Para a nossa análise Um canal americano 263 143 mil Assinantes 27 milhões De exibições Visualizações Das páginas Nos últimos 30 dias 4 mil Inscritos E uma estimativa Aqui De 248 dólares A 4 mil dólares Estimulados Em ganhos Mensais Sempre pegando Pelo máximo A uma cotação De 5 Que é o dólar 4x5 20 20 mil É a estimativa De ganho Para um canal Deste tipo Aqui temos Inscritos Em 2 dias No mês Algum problema Deve estar Passando No site Na atualização Mas os números Servem Para termos Uma ideia O importante É saber O que é Que se tem Mais um tipo De canal Com animais No caso específico De cachorro Sem precisar Aparecer Com algumas imagens Narração Uma música De filme É isso Que nós temos Analizem com calma Esse tipo De canal Agora temos Aqui uma coisa Interessante 1 milion Test Vamos colocar Aqui o vídeo 650 mil Inscritos Vamos pegar Vamos pegar Um aqui 289 620 mil Visualizos O que é o mais fácil De conhecer uma pessoa Dê-lo uma oportunidade De escolher Entre duas coisas E você vai poder Learnar algo Que eles nem Saberam De themselves Intrigo Hoje O quiz De 1 milion Test É aqui Aqui se propõe Um quiz Que suas coisas Revalarão Sua personalidade O site Faz uma brincadeira No quiz Onde as pessoas Scolhem Entre um Com o outro No final Vai ter um score Você vai verificar Os seus acertos E dependendo dele Vai cair Em alguma situação Isso faz o que? Engajamento Aqui nós tínhamos Sei lá As revistinhas capricho Ou coisa do gênero Que é bem parecido Com isso Dessa forma Online Esse Esse é um dos poucos casos Que eu acredito Que não perca Monetização Porque o conteúdo É único Não aparece As pessoas Mas o conteúdo É único Tem o texto Tem a narração Me parece válido Mas está aí Uma boa dica De canal Quer dizer Antes disso Vamos lá Ao social grade Olhar Esse aqui 299 vídeos 650 mil 97 milhões De visualizações Dezembro 2018 Dezembro 2018 Então relativamente novo Porque janeiro 2019 2020 Um ano Um ano e nove meses Esse canal E já tem isso Que coisa maravilhosa Aqui em termos de ganho Essa informação Está desatualizada Assim como outros dados Não vai servir Para Para nos basearmos Mas dá para ver Que é muito inteligente A ideia do canal E a forma Que É conduzida Então fica aí Mais uma dica De como Ter um canal Do youtube Sem aparecer E vamos aqui A última dica De hoje Mr. Nightmare Aqui são vídeos De horror 701 mil Visualizações Hahahaha 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 E é isso aí Estão contando uma história A mansão dos horrores São imagens Dando zoom E narrando uma história Horripilante As pessoas pelo jeito Gostam disso 5 milhões de inscritos 701 mil Vamos entrar aqui Vamos ao nosso Apoio social grade Vamos lá Traduzindo para o português Senhor pesadelo Sugestindo o nome 192 Ourologs 5 milhões De assinantes 693 mil De views É americano Desde 2014 Temos vários Canais Assim Eu não sei Quem veio primeiro Se foi esse Ou outro Tipo Ou outro canal Mas o nicho É um nicho Interessante Basta você ser Criativo E fazer essa produção Relativamente simples A estimativa 30 mil Inscritos Nos últimos 30 dias 2.3 mil A 36 mil Dólares Não me atrevo A calcular Em reais Basta ver Isso aqui Em dólar Já seria Maravilhoso Certamente Uma dificuldade No site Só temos um dia Aqui Mostrando a evolução Mas podemos ver Que há Crescimento Dia a dia Se são 30 mil No último mês Dia a dia Um número crescente De assinantes Nesse tipo De canal Vamos dar uma passada Lá novamente Vamos pegar Um pouco o vídeo Vamos ver O que? Vamos ver São as imagens A música Opilante A narração É isso que é feito Para a gente trabalhar Esse tipo de canal Bases de apoio Importante Pixels Um canal Um canal Com vídeos Repilante Vejo aqui Um vídeo De pixels Aqui você consegue Aqui você consegue Fotos E vídeos Criative Criative Ou seja Livre de redes Autorais Para você Poder utilizar Em suas montagens Pixabay As fotos E a biblioteca E a biblioteca Para músicas Que você escolhe Por tipo Por gênero Basta escolher Que você Agora Aplicar Então Esses foram Mais uns Canais Mais uns Exemplos Mais umas Amostras De canais Sem aparecer Atenção O recomendado É ler As normas De monetização E criação De copiologia Do Google Porque ali Está Definido Está Claro O que pode O que não pode Sempre Algumas questões Deixam muitas Vai arriscar Ou vai se prevenir Não sou especialista Sou estudioso Nesse momento A minha opção É por criar Canais Que não Colidam Não quero criar Um canal Que colida Com as normas Do YouTube Eu possuo Alguns canais Que tem Mais de Mil inscritos Já Que é um dos Critérios Para Solicitar Monetização Mas O outro Critério São as 4 mil Horas De visualizações Antigamente Eu achava Que só Isso Ou isso Já seria Complicador Hoje Vejo Que não Hoje O complicador É você Ter o conteúdo Original Porque Por exemplo Nesse canal Que eu acabo De reativar Eu tenho Um vídeo Aqui Que tem Trinta e poucos Mil Mas Certamente É um Vídeo Que não Seria Aprovado Com Monetização Porque Eu estou Fazendo uso De um Programa de TV E isso É proibido Você Imagina Tem canais Que a gente Vê Que aparecem Jornalistas Inteiros Falando Dando Opinião Dele Completamente Dominando No vídeo Certamente Se esses Vídeos Já não Impactaram Negativamente Nos canais Vão Impactar Claro Cada um Pode fazer O que quiser Da forma Que quiser Não estou Dizendo Não faça Estou Simplesmente Repassando O que eu tenho Percebido Nos meus estudos Para amanhã Eu vou Separar Com um Pouco Mais De Tranquilidade Para Poder Fazer Um Vídeo Um Pouco Melhor Hoje O dia Foi Um Tanto Tumultuado Uma Série De Outros Compromissos E Eu Acabei Correndo Aqui Nesse Vídeo Sem Me Preparar De Forma Adequada E fora Do horário Esse horário É terrível Por conta Dos sons externos Da movimentação Externa Então É isso aí Pessoal Até o próximo Vídeo